E aí meus amores, amados e amadas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos, porque comigo está tudo maravilhoso, na paz de Deus. E hoje, em plena quinta-feira, feriado, eu acho que hoje é o feriado de Tiradantes. Hoje, em pleno feriado, o que nós vamos fazer? Hoje é o segundo vídeo, tá? Tipo um vlogzinho, antes da mudança para a casa nova, sim! E vocês vão acompanhar tudo, vocês vão saber tudo bonitinho aí, se vem comigo! E aí meus amores, antes de eu iniciar esse vídeo, eu já vou pedindo para você, me ajuda, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal, comentando bastante o que você acha e tudo mais. Hoje nós vamos ir lá lavar a casa, porque eu estou gripado, o Roberto está ruim, todo mundo está ruim, por causa da casa, que a gente está indo lá e a casa está cheia de poeira, a casa está suja, a casa está fedendo a barata, está um Deus nos acuda. O que eu já fiz? Já separei tudo que eu ia levar, vassoura, rodo, pá, bagulho todo para levar, e você aparece embaçado, meu filho. E aí, nós vamos lá para casa. O Roberto já pegou a maioria das coisas que estavam lá fora, que eu separei para levar, para limpar a casa. E ele pegou para levar no carro, ele vai buscar minha irmã, aí tem o Rian, o Rian vai lá junto com nós, também lavar. Aí já tem as coisas lá, a mangueira, os bagulhos todos. E aí, hoje a segunda parte, a primeira parte foi eu organizando as coisas, que estava dentro do orga-roupa, para poder depois levar para a mudança. E aí nós vamos de moto, eu e o Rian, bem motorizados, nós vamos de moto, tudo bonitinho, para lá, para limpar a casa. Eu estou ainda ofegante, gente, isso me cansa, mas é a vida. E aí eu já separei as coisas, eu estou com a minha bolsa aqui, que eu sempre vou com essa bolsa, coloquei uma bermuda e um sapato, porque para andar de moto, você tem que andar de sapato, certo? Certo. Aí agora eu vou, estou organizando, vendo aqui, né, o resto das coisas que tem para levar, e o que tiver de levar, nós vamos levar. Nós estamos levando água, nós estamos levando, ó, que chique, querendo. Nós estamos levando água, nós estamos levando café todinho, não estamos levando nada para comer, porque chega lá qualquer coisa a gente compra, né. Uma coisa para comer, mas já separamos a nossa bolsa, eu ia até aqui sentado, e aí a gente separou as coisas aqui para levar, a roupa e tal, e já separamos algumas coisas para levar. Bom, gente, esse foi tudo isso de coisa que eu já tirei do quarto, aí eu separei minha bolsa com roupa, os negócios, meu chinelo, meu iPhone, aí eu separei uma garrafa de café, uma garrafa d'água, todinho para levar, algumas coças para levar, né, já estou lavando roupa para guardar as roupas, depois eu vou lavar sapato para guardar os sapatos, e assim eu vou organizando algumas coisas que der para organizar, porque está uma bagunça, casa de mudança, só Jesus nos acuda. Já lavei roupa para levar, já estou lavando roupa para levar, as roupas dos cestos estão acabando, glória a Deus. Tem mais roupa aqui para lavar, está lavando e tudo mais, e aí eu vou ver se a gente vai levar mais alguma coisa, né, porque eu tinha colocado as coisas aqui, gente, era dois baldes, cheio de produtos, cheio de coisas, quando eu cheguei na casa eu mostro para vocês que o Roberto já levou, vassoura, bombril e tudo mais, e por enquanto é isso. Gente, estamos indo, está mal bagunça, minha necessaire, e aí está com algumas coisas aqui, algumas coisas aqui, e agora vamos descer, eu tive que colocar sapato, né, eu estou levando chinelo na mão, mas eu vou colocar um chinelo neumoto. Então, gente, estamos indo de elevador, o elevador canta essa musiquinha chata. Sei lá onde sai essa música chata. Sai ali, ó. Sai ali em cima, ó. Olha a musiquinha feia chata. Aí agora nós vamos ir para o quê? Para a casa de PCX, que agora ele tem uma PCX, ele não tinha uma PCX. 750, assim, do babado, vermelhinha, parecendo um raio. Agora ele tem uma PCX. Pronto, gente, chegamos na garagem. É a garagem. E aí, agora eu vou ter que virar el moto. Isso, vou ter que virar el moto. A minha motinha é essa, bem vermelhinha, bem bonitinha. Ontem ela estava ruim, gente. Ah, e depois eu conto a história da moto. A moto estava ruim, não estava dando seta para a direita, acredita no babado? Não estava dando seta para a direita, só para a esquerda, ela pegava quando queria. Aí o cara pegou, levei lá na loja, o cara pegou e passou um desengrepante, aí um negócio de limpar... Sorry, desculpa pelo arroto. Um negócio lá de limpar o babado. E aí ele limpou o babado. E hoje ela está no esquema. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja ao ir ao voltar, em nome de Jesus. Gente, agora vamos de pé sechar. Isso, eu ia estar colocando o capacete dele. Eu vou virar o meu aqui. Tudo bonitinho. Eu amo essa moto, gente. Ai. Mas eu estou cansada, mas eu estou bem, estamos bem. Eu estou com essa cara assim de destruído, de que ainda dormi a noite inteira. Mas eu dormi a noite inteira, dormi. Passei a noite inteira dormindo. Glória a Deus. E agora vamos sair. Aí, olha o Luan saindo com a moto. Ah, respeita a lenda. Ah, mesmo assim a moto aqui, ó. Eu estou atrás de Tu. Ele não tem moral. Ele não tem moral, assim, para pegar e para me perder. Não. Ele não tem moral para pegar e descer comigo na moto. Porque eu descer sozinho para me encerrar, mano. Eu estou aqui. Mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Tchau. Gente, acabamos de chegar na casa, sim, tá aqui, tá? A minha motinha tá ali, a bichinha. Aí chegamos agora na casa. Vocês acreditam que eu tava passando de moto e... Tinha um senhor fazendo xixi ali em pé no meio da rua, com o negócio pra fora, balançando o negócio na frente de todo mundo. Senhor Glorioso, quase que eu voltei, gente, pra dar um pau nesse véio. É um pau que ele nunca levou na vida dele. Pra parar de ficar safado e fazer isso no meio de rua, no meio de gente, todo mundo passando. Se ele pelo menos virar pro poste, que não dá nem pra ver, né? Tudo bem, mas não, ele tava virado com o negoção bem virado pra rua. Todo mundo que passasse ali via. Principalmente eu que... Principalmente eu que passei de moto, eu fico, tipo assim, indignada com esse tipo de pessoa que faz essas coisas. Mas eu não posso fazer nada, né? Não sou eu que vou mudar o mundo se elas não mudarem a atitude delas. Estamos agora aqui na casa. Vamos lavar. Tá mó sol gostoso. Tá mó da hora hoje pra... Pra andar de moto, gente. Eu super gostei de andar de moto. Se sol, eu ia que não gostou. Mas assim, eu super gostei de andar de moto. Estou cansado? Sim, estou cansado. Quem não está cansado, né? Estou muito cansado. É, tá como se eu não tivesse... Gente, tá tipo como se eu não tivesse dormido. Mas é normal. Tudo bem. Good vibes. O mundo é assim. E a gente chegou agora. A gente já tinha comprado mangueira. Tinha comprado algumas coisas. Tinta. Alguns do babado pra pintar a casa. Tudo bonitinho pra lavar e tal. O Roberto não chegou ainda com as coisas pra lavar a casa. E com a minha irmã. Mas a gente chegou bem antes deles. Que, né? Que ele foi pra casa da minha mãe pra buscar a minha irmã. Pra depois vir trazer as coisas pra lavar a casa. Porém, a gente já vai pegar, olhar a mangueira. Ver se a mangueira vai até lá em cima. Pra poder jogar água lá em cima. Porque aqui tá uma imundiça. Vocês sabem? Aqui tá podre, ó. E hoje eu só vou lavar mesmo o chão. Algumas partes da parede, né? Pra poder pintar a casa. Entendeu? Pra poder pintar. Porque tá essa cor bege aqui, ó. Feia. E eu não gosto dessa tonalidade bege. Eu quero uma cor branca. Toda bonitinha. E aí, gente. A gente comprou essa mangueira aqui. Que ela incha. A gente comprou essa mangueira aqui, ó. Que ela incha na hora que você coloca ela na água. Eu não sei como funciona esse tipo de mangueira. Mas eu sei que ela incha. Aí, ó. Chegou a chubacirana. E aí, gente. Aqui tá os negócios pra pintar a casa e tal. Você tá vendo? A bacia do Roberto. A tinta aqui. E tem outra tinta jogada por aí. Que é o outro pedaço da tinta. Outro pedaço não. Outra parte que é aquela tinta ali. Que é pra pintar o apartamento. Então, a gente já trouxe as coisas aqui. E tem o lixo aqui. O Roberto terminou de trazer os baldo. O rodo. Cadê o resto das coisas? Tá faltando mais rodo, não? Trouxe essas coisas aqui. Tá vendo? Pra lavar. Eu trouxe a polio de desinfetante e tal. Algumas coisas aqui. E aqui tá tudo sujo, ó. Aqui embaixo, gente. Tá só o véu da podridão. Rian tá varrendo, ó. Cheio de coisa de barato. Se vai chegar nessa casa, me dá coceira. Parece que é uma coisa. E aí, tá cheio de coisa aqui. Né? De sujeira. Tem que começar de lá de cima, meus filhos. Queridos. E aí, gente. O sol que bate aqui é muito forte, cara. Eu amei. Assim, ó. Eu tô sentada aqui. Nessa escadinha aqui, ó. Tomando um sol. O sol que bate aqui é muito forte. E a escada também está podre. A escada também está podre. O banheiro, então, nem se fala, né? Que o banheiro é o que tá mais podre que só o véu. Os quartos também estão tudo podre. Cheio de poeira. Eu deixei aberto. Se entrar alguém, não tinha problema. Mas eu tive que deixar aberto. Aqui tá tudo sujo, sujo. Tive que deixar aberto, gente. Porque se eu chegasse aqui com tudo isso fechado, eu ia passar mal. Ia passar mal do mal. Então, eu prefiro deixar tudo aberto. Passar aí o fedor. Aí eu vou mandar eles varreirem primeiro aqui. Tudo bonitinho pra gente depois jogar água. Aí eu vou testar a mangueira pra ver se a mangueira funciona, tá? E aqui esses pisos, gente. Eu comprei um produto certo. Porque esse piso aqui, eu comprei um produto pós-obra. Porque esse banheiro não foi muito utilizado. Nem esse, nem o lavabo, nem o de baixo. E comprei limpa porcelanato, comprei limpa rejunte e limpa porcelanato pós-obra. E também comprei um líquido lá pra fora. Porque lá fora, gente, é o que tá mais prode. Foi? Lá fora é o que tá mais podre. Tá só a carniça. Tá cheio de lodo, cheio dos bagulhetes, ó. Então, eu comprei um produto pra isso. Aí eu falei, levei pra minha mãe. Falei, mãe, passa no seu banheiro pra ver se sai. Minha mãe usou? Não. Me devolveu? Também não. E aí eu não peguei o produto. Aí, esse daqui vai ter que deixar pra quando pintar agora. E aí depois eu vou pintar aqui dentro, né? Tem que pintar, gente. Porque, ó, como já tá... Tá caindo, ó. Sujeira, tal. Né? Da água que escorre. Né? Essa parte aqui de baixo, eu posso pintar a cor que eu quiser. Porque a casa é minha. Dentro da minha casa, eu pinto a cor que eu quiser. Agora, essa parte, a partir da janela aqui pra lá, eu não posso pintar. Né? Tem que manter nessa cor. Mas se eu quiser tacar um amarelo aqui e um amarelão aqui do jeito que eu quero, sim, eu posso tacar o amarelo. Porque aqui dentro é meu. E se eu quiser, tipo, moldurar a porta aqui de outra cor e a janela de outra cor, eu posso também, porque a casa é minha. Agora, eu só não posso mexer na parte estética que fica lá pra fora. Aí, nessa parte estética, eu não posso. E aí, ó, como tá só o véu da podridão. E aí, agora eu vou tentar ligar a mangueira. Olha isso. Detalhe que foi só um pedaço só da sala que o Rinha tirou. Tá podre. Bom, gente, já estamos aqui na Faxination, na dona Neura da Faxiana. A Dona Socorro tá varrendo aqui pra tirar sujeira. Tem que varrer aqui, ó, Dona Socorro. Varre aqui em cima. E ali, gente, detalhe, tá? Vou contar pra vocês o que aconteceu. Pegamos a mangueira. Vamos ligar a mangueira, né? No babado, pra passar a mangueira aqui assim. Vou explicar pra vocês. Gente, ia ligar a mangueira aqui embaixo. Aí, ligando a mangueira aqui de baixo, a gente ia jogar a mangueira aqui pra riba. Deu certo? Não deu. Porque a mangueira tá quebrada. Aí, a mangueira ficou lá embaixo. Ô, o Roberto levou na obra Max pra trocar a mangueira. Aí, agora a gente vai ter que jogar do quê? De bardo. De bardinho. Né? Que aqui nós é raiz, não é Nutella. Então, a gente vai jogar de baldinho. Primeiro, a gente vai jogar uma água aqui pra tirar o rejunte. E, detalhe, gente, o Rian cortou a mão. A sorte dele é que eu tinha luva. Porque, se não, a gente vai jogar água de bardinho aqui pra tirar toda a sujeira. Nátaly, eu acho melhor nem varrer. Pega lá o balde lá embaixo. Pra gente tirar essa sujeira na água. Não, vai lá. Como é isso? Qualquer um. Qualquer um balde. Pode ser até o pequenininho branco. Acho que o brispoan é melhor. Hã? O brispoan é melhor. O pequenininho é. Aí, aqui, gente, o Rian vai lavar. Vou pedir pro Rian lavar. Que tá podre. Essa privada tá nojo do nojo. Né? Aí, eu vou ter que lavar aqui esse babado. Que tá quebrado a minha janela. Não sei porque tá quebrado. Eu vou ter que mandar arrumar, ó. O povo arrancou, né? Deve ter comido. Tava passando fome com o meu trem do negócio. Aí, nós vai jogar aqui também a água. Só que, assim, esse banheiro aqui, a gente não vai fazer ó a lavagem, não. A gente vai tirar toda a sujeira primeiro, né? Jogar o limpar rejunte pra tirar só a sujeira que tá fedendo por cima ali. Dar uma limpadinha aqui e aqui na privada e tal. Por quê? Porque a gente vai pintar. Então, pra gente pintar, não pode ter sujeira assim. Porque se tiver sujeira assim, vai grudar tudo a tinta no chão. Junto com a sujeira. E aí, vai ficar muito mais ruim pra... Na minha opinião, né? Vai ficar muito mais ruim pra limpar. E também... É muita poeira. E corre o risco da gente pegar e passar a mão na poeira. E manchar o bagulho inteiro. Entendeu? E aí, vamos deixar assim, ó. Aí, a Nathalie já juntou essa poeirinha aqui, ó. E detalhe, tá, gente? Tá tudo intoxicado aqui, ó. Depois eu tenho que dar um jeito de lavar as portas. Os bagulhos estão tudo novo. Tá tudo no esquema. Tudo bonitinho. Mas... Isso falhou. E aí, a gente vai tentar jogar pelo menos água na janela, ó. Porque a janela tá um véu de podridão. Misericórdia. E aí, é isso, por enquanto. Gente, aí o Rian tá aqui, ó. Na faixa de neura. Olha a cor da água. A água tá preta. A água está toda preta. E a gente tá... O que que eu falei? Pra o Rian jogar água. Dá uma esfregada, né? Pra amolecer a sujeira que tá. Aí a gente puxa com rodo. Tudo bonitinho pra dentro do banheiro. Pode puxar. Não. Aí, depois que a gente puxa com rodo. Tem que deixar agindo. Depois que a gente puxar com rodo pro banheiro. Dá aí a vassoura pra dar no escorro. Depois que a gente puxar com rodo. Vai enchendo o balde, Rian. Jogando lá pra Nátaly. Aí, depois que a gente fazer todo o processo aqui. Da sujeira amolecer. Que a gente jogar tudo com rodo pra dentro do banheiro. Aí a gente passa o produto, né? Que o produto é forte. A Nátaly não vai poder passar. Vai ter que ser eu e o Rian. E a gente vai passar o produto. E vai deixar o produto reagindo. Um casinho aqui. Né? Aí, enquanto o produto vai reagindo. A gente vai pegar. Vai vir com detergente. Limpar a janela toda. Tudo bonitinho. Aí, depois que coisar com a janela. Tem outra vassoura lá embaixo. Tá, benção. É que eu não sei, mas é que ficou de nervosa, né? Ah. E aí, depois que tiver tudo reagindo. Tudo bonitinho. Aí, a gente termina de lavar. E, gente, a vista aqui é muito linda. Eu não tenho vista pro mar. Não tenho mais vista pro mar. Mas eu tenho vista pro céu lindo, maravilhoso. Olha esse céu belíssimo que Deus me deu. Então, assim. Eu tenho vista pra esse céu, assim. Sabe? Aqui talvez vai ser meu estúdio. E aí, quando eu estiver gravando o vídeo, dá pra me ver aqui. Ali o babado. Tudo bonitinho. Né? E... Assim, a vista daqui é maravilhosa. Não tenho nem o que reclamar, sabe? Eu amei. Tudo bem que eu não vejo a praia, mas bate um vento, assim. Uma brisa maravilhosa aqui. Aqui dentro. Tudo bonitinho. Ih, lá embaixo, gente. Tá me dando agonia. Eu tenho que ver depois se eu vou conseguir um jeito de lavar esse telhado inteiro. Essa podridão. Ó, porque tá nascendo bicho. Tá vendo? Tem que pegar escada e tal. E, ó, aqui a gente vai tentar lavar, assim, tudo bem bonitinho no esquema. Né? E aí, tem que deixar água amolescente aqui. E aqui, gente, eu preciso abrir aqui depois. Pegar uma escada pra abrir aqui. Porque aqui que eu vou fazer, eu vou levantar muro dos dois lados. Que aí vai virar coisa depósito de batulsa. E é isso. E vocês vão só acompanhando. Pronto, gente. Já jogamos água aqui no quarto. Ó, que tá limpinho. Limpou assim, entre aspas, né? Acabou que ficando indo uma sujeira. Mas eu vou jogar o produto aqui pra limpar. No corredor. E aqui eu vou jogar um produto pra dar uma limpada. Deixar agindo, né? E aí, agora, vou pedir pro Ria e a Nata de lavar o banheiro. Vou pegar o produto lá embaixo. E explicar pra eles qual é o produto. Vamos lá embaixo pra vocês que já subirem. Cuidado com a escada. Vai. Escorrega. Bom. Vamos lá. Agora eu vou explicar pra eles. Cadê o balde? Esse balde aqui. Ó, essas duas buchinhas pra lavar o banheiro, a parede e o bombril. Tá? Esse daqui é pra limpar a pia. Esse daqui, gente, ó, sapólio. Pra limpar a pia privada. Esse sapólio, você mistura um pouco dele aqui, nessa bacia, pra limpar a torneira com o bombril. E o detergente pra janela. Acho que é só isso por enquanto. Porque, tá vendo, gente, o produto que eu falei pra vocês, ó? Foi esse Sanol Pro Porcelanato. Porcelanato. E esse limpador de porcelanato da Durato. Esses dois aqui. Não sei qual eu vou usar ainda, né? Pra não acabar os dois. Eu vou usar esse mais normal lá em cima. Pra dar uma esfregadinha no chão. E esse. E aí, na hora que você for limpar o chão, você me fala que você vai levar um desse lá pra cima. E é isso. Aí, não tem mais nada pra limpar o babado. Não. Só isso. Essas buchinhas. Esse negócio. Isso daqui, ó, pra limpar o canto. E isso daqui, caso precise de algum lugar pra limpar assim também. Enquanto eu vou jogar o produto lá em cima e vou deixar agindo. Aí, não dá pra limpar a escada ainda, né? Porque ainda tem coisa aqui. E o armário. Aí, quando eu terminar de limpar lá em cima, a gente vai descer pra escada. Tudo bonitinho. Aí, vamos tentar tirar esse armário e colocar aqui no quarto, né? Porque esse quarto vai ser o último a limpar. Vai ser um dos últimos quartos a ser limpado. E conforme vai ser o último do quarto a ser limpado, então dá pra colocar as coisas aqui dentro. Aí, vou colocar, limpar aqui também, tal. Negócio. E aqui fora. Aqui fora, não sei nem se eu vou conseguir limpar hoje. Porque é babado. E eu tô muito cansada. Tô muito cansadérrimo. Entendeu? E aí, eles vão lá pra cima. Limpar o banheiro. E aí, eu tô? Isso é bom. E aí, eu tô? E aí, eu tô? E aí, eu tô? Pronto, gente Deixa eu atualizar vocês aqui O Rian conseguiu desencardir Lembra que a torneira tava podre No péssimo Stados Conseguimos desencardir a torneira aqui A privada também, gente Que beleza Que lindo, tá tudo bonito Tá tudo bonitinho A Nátaly e o Rian tá esfregando Vocês esfregaram a janela? Tem que esfregar a janela O chão já tá amenizado, aquele preto que tava Eu tenho um produto pra isso Mas eu não vou passar hoje, porque ainda vou pintar Vai ter a segunda lavagem da casa Essa é a primeira Tem que limpar o rejunte Jogar o limpa porcelanato Que é esse daqui que eu tô usando, gente Só que ele é muito forte, tá? Ele é do babado, meu dedo que tá ruído todinho Que é só Jesus na causa Aí eu tenho que jogar água aqui Jogar água aqui Nátaly, enquanto o Rian vai coisando aqui, ó Puxa água aqui que vai descer tudo Aí, gente, eu já esfreguei o chão Olha que lindo Que brilho E detalhe que ainda tá com produto, tá? Eu vou já jogar água aqui Pra tirar o produto Porque depois eu vou lavar a janela Tudo bonitinho e tal Mas eu já paguei o produto de porcelanato Deixei agir alguns minutinhos Esfreguei com a vassoura Isso roda pra eu vir com um bombril mesmo Que pare de aço Por isso que comeu meu dedo, ó Meu dedo está machucado Esse e esse E o dedão E aí tá doendo Aí eu já limpei aqui Esfreguei aqui também Aí agora só faltou outro pedaço da escada Pra jogar pro banheiro Aqui também eu fiz a mesma coisa, tá? Eu esfreguei o chão Tudo bonitinho Tal, né? Aí agora eu vou deixar agir mais um pouquinho Pra fazer aquela limpeza geral Mas de imediatos Já dá pra ver que o piso já tá no grau Tá bem mais bonito do que tava Porque estava podre, sim Estava podre Preto Cheio de sojeira E aí estamos jogando água aqui Tudo bonitinho aqui E aí agora eu vi os panelistas Terminar de lavar o banheiro Pra depois que eles terminarem de lavar o banheiro Jogar o limpa-porcelanato Só pode jogar O limpa-porcelanato Depois que eles terminarem de lavar Aí as coisas que a gente limpou Tá aqui Depois eu tenho que fazer uma mistura Pra lavar as duas janelas Né? Pra lavar as duas janelas bonitinhas Pra jogar água Do lado de fora, gente Eu não sei se eu vou conseguir Lavar essa janela, né? Porque assim É meio difícil Mas nós tenta, né? Que é o meu quintal Então se a água cair pra cá Não tem problema O problema é o outro quarto, né? Que a janela é do condomínio A janela é virada pro condomínio Quer ver? Pra lavar do lado de fora Que tem muita diferença, né? Daqui de dentro pra fora Na hora de Lavar Tá vendo? Se a gente jogar água aqui na janela Vai cair tudo pro condomínio E aí é babado, né? Mas eu vou tentar O máximo aqui Que eu conseguir lavar Essa parte da janela Eu dei uma fechada aqui Pro eco que a gente tava escutando música, né? Gospel da paz de Deus E aí a gente vai ver O que consegue fazer Nessa parte Meus dedos Tá tudo seco Por causa do produto E aí Glória a Deus, gente Que eu trouxe uma garrafa de café E uma garrafa de água Eu tenho que ver O que que eu vou limpar isso daqui Porque eu não sei se Limpa porcelanato E limpa Isso daqui, né? Se limpar isso daqui Glória a Deus Que aí já é Uma coisa a menos A gente limpa Tudo bonitinho A escada Que dê tudo certo Em nome de Jesus Aí tem que colher essa sujeira Jogar pra algum canto E depois ainda tem essa pedra Esse mármore E tudo mais pra jogar Ainda bem que eu trouxe uma garrafa Só que eu não trouxe o copo Mas tinha o copo Que a gente tinha trazido Antes Graças a Deus Água, né? Que eu trouxe água Água todinho Trouxe algumas coisas Pra caso a gente precisar beber Não passar fome Não passar sêncio E aí é como eu falei, né? A janela daqui de cima Eu consigo até lavar Porque vai cair aqui Pro meu lado Já a outra Vai ser um trabalho a mais Porque eu não sei Se eu vou conseguir lavar Por conta de cair Pro condomínio Caso eu vou lavar Alguém vai ter que ficar Aqui embaixo Puxando a água, né? E já aproveitando E lavando aqui embaixo Tudo bonito E aí Enquanto o Ria Tá lavando lá Daqui a pouco A gente vai descendo Ainda tem esse lavabo Pra lavar, né? A gente tem que tirar Esses bichos Que tá aqui, ó Só que pra tirar Esses bichos A vassoura tem que tá Plenamente limpa Né? Porque tá podre, gente Tomara que o Ria Consiga fazer Ó como tava As outras torneiras Tava toda assim Tá vendo? A que tá lá em cima A privada Tava assim O negócio aqui Do melhos Tava assim também A porta A porta como tal O Ria tá tentando Limpar lá A outra porta Pra ver se dá Uma amenizada, né? E até o ralo Tá pôntil O Ria vai ver O que ele consegue Fazer lá Com aquele ralo Também Ó como a parede Tá imunda De sujeira Tipo a casa Parece que foi jogada Gente Credo Sem ouro Glorioso E ainda tem Essa janela aqui Pra lavar Essa porta aqui Que a gente vai lavar Né? E provavelmente Esse quarto A gente vai deixar Por último, né? A água que cai aqui A gente tem que ficar de olho Pra não entrar no quarto A gente vai jogar água Tudo lá pra fora E aí depois Eu vou lavar Só esse quarto mesmo E o banheiro Tem que deixar O quarto e o banheiro Pra lavar depois, né? Que esse banheiro Tá podre também Aqui é tudo porcelanato Tá, gente? Esse banheiro é porcelanato O chão É um porcelanato É assim Esse daqui É um porcelanato fosco O da sala Dos outros ambientes Tudo porcelanato brilhante Como vocês podem ver Ele reflete Porcelanato polido Refletor, né? Esse daqui Desse banheiro É a mesma coisa É polido Refletivo, né? Que é lavabo Então não tem banho E o de lá de cima Também é opaco É aquele É... Porcelanato mais fosco Tudo bonitinho Esse daqui também é fosco Mas mesmo assim, ó Que é fosco Tem que limpar Você passa a mão assim Você sente as cargas da poeira Tudo bonitinho E aí a gente vai ter que pintar, né? Dar um jeito de pintar Essas partes aqui toda Ali, ali, né? Eu quero ver É pra pintar a escada Por causa do... Daqui até dá O quarto também até dá, né? Porque tem esse dente aqui e tudo mais Mas o problema agora é lá em cima, né? É pra pintar aqui, ó Essa parte aqui Que tem um oco, né? Um grandão assim Pra pintar até lá em cima E é que é babado Pronto, gente Chegou a Dana Socorro Chegou o Roberto Aí a Dana Socorro Esfregou a que corria Tudo bonitinho A gente conseguiu Arrumar a mangueira, ó Nós foi na obra Max Mas o cara não queria trocar A mulher não queria trocar E o cara falou Não, tem uma peça dessa E trocou Por causa disso daqui Assim, isso aí Quando você aperta o negócio O negócio tava soltando Aqui não, ó Agora tá indo normal E aí aqui Como já tá esfregado Tudo bonitinho Aí o Roberto Está lavando agora O outro lado da janela aqui O outro quarto Ó a sujeira que tava Como ficou Tá vendo, ó Depois que pintar Provavelmente sai essa sujeira Saiu bastante a sujeira do piso Mas vai ter que jogar água de novo Pra tirar o restante da sujeira Aí eu terminei de esfregar aqui Né? Essa partezinha aqui Aqui também, ó Não sei Como se fosse Você se molhou? E aí aqui Eu não sei se é enferrujo, ó Ó Ainda tá saindo coisa Aqui também Mas já deu uma boa mudança, gente No banheiro Deu até outro ar, cara Perfeito Aí agora a gente já tá jogando água Pra lá, pra baixo Por quê? Tem o corrimão pra lavar Que o Roberto vai esfregar o corrimão Depois tem o vidro pra esfregar E essa escada toda Só que essa escada vai usar Com esse produto aqui, ó Usar esse produto da Sunol Pro Na escada Na cozinha No quarto Na escada Na cozinha Na sala E no quarto Então E no banheiro Ou seja, tem que dar tudo E aí tá aqui A gente tá escutando música E aí tem que deixar agir Quando terminar de agir Vamos jogar tudo A água Pra poder terminar de esfregar Porque ainda também tem essa janela Pra esfregar Isso daqui Ainda não Depois vai ter que tirar o guarda-roupa daqui Porque não tem balde E além de não ter balde Não tem coisa Você tem que tirar o armário daqui Pra poder lavar lá embaixo O lavabo Né E a água tá caindo Aqui escorrendo E a gente pegou a água Que tava escorrendo aqui Tamo jogando lá Pra lavar, ó Que é o único lugar Que tem pra escorrer a água Porque a escada é vazada Tá vendo? E por conta da escada Ser bem vazada A água cai pra cá Então tem que Dar um jeito aqui E aí, gente Eu tenho que olhar aqui fora Que eu acho que a água Tá escorrendo aqui, ó Vai ter que jogar água aqui Pra poder jogar lá Pro ralo ali, né A sujeira, a água Tudo bonitinho E nós já vai jogar água ali Minha preocupação é só molhar o armário Só E aí esse quarto Como eu falei Depois vai limpar E aí daqui a pouco Nós já vai descer a escada Tudo aqui Pra descer aqui Tudo Aí enquanto a gente Eu e o Roberto Vai descer na escada Eu vou limpar na escada O Roberto vai limpar o corrimão Vou pedir pra Ariane Lavar essa janela E aí eu vou pedir pra Nathalie Esfregar essa parede aqui Né? Do banheiro Que aí já vai ter liberado o balde Né? E detalhe, gente Que eu descobri Tá vendo isso daqui, ó É inox Sei lá Um negócio E aí eu falei Nossa, o negócio mal feio Branco e tal Gente, não é branco Ele É assim, ó De nosque E eu não sabia Aí eu fui limpar lá agora, né? Pra poder tirar o negócio E aí, gente Tem que tomar muito cuidado Porque o cano aqui, ó Meio que quebrou Tá vendo? E por conta do cano ter quebrado, ó Na hora de lavar Pode dar infiltração Ó Tá vendo esse buraco aqui? Pode dar infiltração Mas Fora isso Já tá quase acabando Com o dia de luta O dia de vitória Né? Ainda tem ali embaixo Pra limpar Tem tudo isso pra limpar Aí E aí é isso, gente Aí Roberto Tá aqui na ordem Pra limpar aqui Aí eu vou limpar a escada Vou deixar ela bem bonitinha Que a escada é bem prexinha E aqui, gente Eu vou ter que Não vou poder Se eu for lavar Com produto abrasivo Eu acho que vou deixar a escada Pro Rian Pra aí o Rian Pega a luva E coisa com bombril Aí eu vou lá pra baixo Ou faço o vidro E a janela E aí tá terminando Aqui Aqui Ó, podridão Mas no dia Às vezes vai sair Mas já vai ficar um brilho Essa podridão E é isso Ai, eu tô cansado Tô com fome Aí eu esfreguei Dei uma esfregadinha aqui de leve Aí eu vou esperar agir Depois que agir Eu vou esfregar de novo Calma aí Que eu tô rindo Fala, querido Prefala Que feia Ah, eu sou gostoso Você é besta Aí, gente Ó a podridão Mas a vista também é linda A do outro quarto É mais bonita ainda Do que a de cá Já vai deixando o seu like Se inscreve no canal Enquanto você ainda vai chegar Porque eu não perdi nenhum vídeo Tá vendo? Merchan E aí É isso, gente Vou atualizar mais vocês Futuramente Pronto, gente Tá aqui, ó O Roberto Lá no esquema Aqui da escada Junto com a Dana Socorro Mirim Né? Aí tá limpando aqui, ó Junto com a Dana Socorro Mirim Botei o Rian Pra limpar esses granitos Aqui, né? Tudo manual Né? Tudo no esquema Pra tirar sujeira Paz, zigue, zigue, zague, day Né? Tudo bonitinho O banheiro já está lavado Tudo no esquema Aqui, ó Já tá todo bonito Todo branquinho A janela do quarto Desse lado O Roberto já terminou Olha o chão A diferença Olha o brilho Olha o grite Nesse piso Só que é que se tá sujo Né? Mas vai pintar Tudo bem E olha a diferença Já dá até outro A vista daqui também é maravilhosa Mas, tipo Do lado de cá Assim Tem menos casa, né? Que tem essa casa aqui Mas você vê pouca casa Do outro lado da janela Você já vê mais casa Aí tem casa aqui na frente Tal Né? Pra lá, ó Tem prédio Tal Mas não tem vista má, não Mas tudo bem, né? O que tem pra hoje Tá valendo Deus sabe de tudo Aqui eu já lavei A Ariane tá terminando a janela Que já tá toda limpinha Se for terminar Eu lembro de tirar a água Aí agora A gente tá lavando aqui, né? Pra tirar os negócios de tinta Tal E o Ria tá lavando aqui Essa parte O que que eu vou fazer? Vou ter que pegar E ir puxando a água Pra baixo Aí tem que lavar o vrido A janela A escada E depois de lavar a escada A gente vai lá pra baixo E se junta o mutirão todo Pra limpar lá embaixo Bom, gente Tamo quase terminando Finalizando Tá todo mundo cansado Falecido A Ariane e o Rian Passou aqui, ó Vocês lembram a torneira Que eu falei A podridão que ela tava? Olha o brilho E a diferença Tudo isso foi com sapólio Com cloro Limpamos aqui Tudo bonitinho Aqui atrás também tava podre Fizemos um grau aqui Aí aqui eu joguei O limpa porcelanato Que tá agindo Daqui a pouco eu vou pedir Pra Natalie jogar água Acabei de esfregar aqui, ó Com limpa porcelanato A escada já tá toda limpa A Ariane e a Natalie cansada Já lavamos aqui Já lavamos a porta Ali, ó Falta jogar água Mas não vai dar pra jogar água Vai ter que ficar assim Depois limpa E tira com rodinho Limpei essa parede toda Aqui, ó Esfreguei ela Com a bucha Aí agora o Rian E o Roberto Lavou do lado de cá O Rian tá lavando a pia Pra poder deixar a pia limpa A parede O resto das coisas Vou deixar pra depois Lavou a janela do lado de cá E do outro lado O Roberto Tá lavando a porta Aí depois Que terminar de esfregar aqui A gente vai jogar O limpa porcelanato aqui, né Porque o quarto Foi o primeiro Que a gente tinha limpado Faz tempo Pra poder colocar as coisas aqui Então o quarto E o banheiro Vai ser depois Os dois vão ser limpados Bem depois Então assim Lá em cima já tá limpo Tudo bonitinho E tá assim, ó Esse limpa porcelanato É muito bom Porque deixa o porcelanato Bem limpo Depois eu vou subir lá em cima Pra mostrar pra vocês Como que tá E aqui é bem escuro, né Como vocês podem ver Aqui é muito escuro Ó, só tem uma luz central E essas luzinhas Mas acaba ficando Muito escuro A cozinha, né Todos os cômodos Por conta daqui, ó Que não tem luz Que era pra ter Mas não tem Né, e lá fora Também é bem escuro Então assim Quase tudo aqui é escuro Aí eu vou esperar o Rian Terminar de lavar aqui Lavar ali Pra jogar água aqui Terminar de puxar água daqui Pra lá pra fora Pra poder Esfregar com porcelanato Vou limpar porcelanato aqui Né, que só dá pra limpar Depois que tiver tudo Finalizado aqui E tirar da água dali Porque ele é puro Eu misturei ele Com um pouco de água Mas ele tá mais puro Do que com água E aí o que sobrar Eu vou lavar o banheiro Do outro Desse quarto aqui E o quarto E por enquanto é isso Depois eu vou subir lá em cima Pra mostrar como tá Tudo limpinho Pronto, gente Jogamos água aqui em tudo Ó o brilho que tá o bicho O chão nem brilhava E aí eu esfreguei lá A cozinha Agora eu tô deixando O chão agir Segue O Roberto comprou Esfirra Pra nós comer Eu acho que é pizza O outro Pizza de prócolis E ferante Né, quem falava Ferante era Ariane Ferante Aí ó Ó o brilho que tá aqui Gente Tá babado E confusões Banheira aqui também Tá no esquema Gente Porém Quando eu tava lavando Aqui ó Tá saindo um monte De cocô de barata De dentro do Dessa porta Aqui ó Depois eu vou ter que Arrancar essa porta Porque deve tá cheio De barata aqui dentro Que é meio oco Né E o povo falou Que aqui tinha muita barata Eu não duvido nada Cadê o babado E aí tá assim ó Tamo terminando O Roberto esfregou O chão lá fora O chão lá fora tá esfregado A porta tá limpa É só jogar água lá fora Agora Puxar essa água E jogar pra fora Arrumar as coisas E partir E ir pra casa Pra ir pra igreja Sim E aqui continua A mesma bagunça Nada mudou Por aqui E aí tem esfirra E coisa de brócolis Bom gente Aqui A pizza de brócolis Escarola Sei lá Babado Tomate Oréganes Esfirra E tá aqui todos os mortos De fome Esperando pra comer Eu também Descido igual farofa Tamo cansado Tamo cansado Tamo na luta Tamo na luta E aí já limpamos tudo Agora vamos comer Cada um vai comer um pedaço E é isso Gente Esse povo É uma confusão Pra comer Quero um pedaço Da de Escarolation Com quejation Quero refrisation De brócolis E um de queijo E eu quero uma De carne Esfirra Espere aí pra mim Bom gente Acabamos Tá tudo limpo Tudo bonitinho Já me troquei de novo Tive que trocar de roupa Pra poder ir de moto Que não sai de moto De novo Vou levar o Ria De moto Vou mostrar pra vocês Como tá ficando Bom gente Tá ficando assim Belíssimo Tá vendo Limpíssimo Aqui já tá tudo limpo Só falta jogar água lá fora Aqui tá tudo limpinho A janela tá um brilho Porta também Tivemos que arrancar A pastilha dali Que na hora que foi lavar A pastilha caiu E arrancamos tudo E aí ó A escada tá limpa Porém tá com as bagunças Né Que a minha vai ter que Relimpar de novo De qualquer forma Porque vai pintar Então Provavelmente vai sujar a escada Aí aqui tá tudo limpo Tá vendo o banheiro Tá tudo sequinho Olha a diferença Do piso Do banheiro Olha a diferença Desse piso Gente Tava podre Tudo aqui agora Tá limpíssimo Babado Esse quarto Então ó Nem se fala Esse piso Não tinha nem brilho Agora tem brilho Aqui ó Tudo limpinho A janela ó Tira todas as crostas Podre Ali ó Os farofeiros Foram farofar Conta da vida dos outros Os farofeiros E aí Aqui tá tudo limpinho Por enquanto Hoje Vai ser só isso Que a gente fez Né Aí amanhã Vai vir a pintura Assim Vamos pintar tudo de branco Poderia mudar desse jeito Poderia mudar Mas Se eu mudar Com a casa assim Eu vou ter preguiça De pintar Certo E eu vou demorar Pra pintar Então é melhor Já mudar Com a casa pintada Pelo menos De branco Pra isso Demorar E aí gente Aqui é um movimentinho Assim Bem de leve Nada demais Aí acabou a água Gente Água acabou E falta jogar água Lá embaixo Aqui em cima Ainda tem água Não sei por que Só aqui em cima tem Lá embaixo Não tem água Vamos rever isto E aí terminou De encher o balde Pra jogar água Lá embaixo E aí já estamos Arrumando as coisas Aqui Para ir no embalo Pá Né Pra gente ir embora Pra casa E tá as coisinhas Aqui jogada Tô com meu bolso Cheio de papel Pra jogar no lixo Agora tô esperando Terminar de limpar Pra gente ir embora Bom meus amores A gente finalizou O vlog 2 E vamos ficar por aqui Tá Eu tava editando o vídeo Agora E aí eu esqueci Que eu não tinha Feito o final Sim A gente finalizou Tudo no vlog 2 Tudo bonitinho Aqui Deixei Deixei uma casa Toda limpinha Toda bonita E Limpamos tudo Terminamos tudo Só faltou a parede Da cozinha E a parede Lá fora Mas Iremos limpar Tudo bonito Seu Estará tudo limpo Em nome de Jesus E o vídeo Acaba aqui Se você gostou Deixa seu like Compartilha com todo mundo Se inscreva aqui no canal Se você não é inscrito Ative o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo Do meu canal E Um grande beijo de lua E fiquem todos com Deus E até o vlog 3 Tchau